. 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 Agora, de repente, com linhas tortas, começa a iniciativa o ataque do Mike, então o Dere Luiz se manda no chão, aí você está preso, quem fica no chão é o Scarpa, não levanta, não levanta não, fica aí, muito mal o Heber do Ribeiro, Mauro Betting, qual é do jogo? O governo está muito bem no jogo, o governo está muito bem no jogo, o governo está muito bem no jogo, o homem do Porto vai pela linha do fundo, ele é sempre ligadaço, ajudando a orientar os campos.